A saída do Paraná, apita o árbitro alemão, toca na bola, vem comigo! Agora é pra valer, Paraná e boa esporte! Zezinho pro alemão, alemão para o Eduardo Broch. Broch lançou em profundidade e a partida na lateral do campo, o Robson já marcou impedimento, bandeira. Assinalou o Flávio Pereira, assistente do Tocantins. Veja lá como o Robson partiu um pouquinho antes, o Robson vai acompanhando, o Rodolfo toca de lado, recebe Geandro. E agora o lançamento lá à frente está impedido, o Tassiano marca o bandeira, confirma o árbitro. É a vez do Cipriano Tassilva Souza, do assistente 2, anotar o impedimento. Olha aí, ó. O sedão do Paraná com muitos palões aqui na arquibancada. Vai dominando, vai carregando o Alisson. Esticou pra corrida do Reis, acompanha o Maidana, mas o Bandeira já pegou impedimento lá do outro lado. O segundo impedimento do ataque do gol, o terceiro do jogo, veja aí mais uma vez. Cristóvão, Zezinho. Zezinho esticou, vai partir o Robson na diagonal, dominou, invadiu a área, já tá parado o lance. Pra rede. Olha a Gil Rocha, aqui embaixo, hein. O lateral do gol, o Elivelton, parecia dar condição. A impressão é muito difícil, claro, não dá pra condenar o Bandeira assim, mas a impressão é que ele errou. O Elivelton, mais à frente. A chegada do Alisson, a trombar e a falta anotada favorece ao gol. Dominando, carregando, conduzindo o Tassiano. Tentou chegar pra dominar o Rodolfo, foi aterrado, o arco tradutou a falta. O alto estufo feito. Percepciona ali o Robson, lançamento feito à frente, tentativa de domínio do Zezinho. O zagueiro foi capitão por boa parte também da temporada do Paraná. O mando pro ataque, vai pra bola o Rodolfo. Escolou pro Radamé, chegou o Leandro, que ainda não botou o corpo à frente, foi empurrado, é falta pro Paraná. A bola dele, parte, solta pro Renatinho, recebeu a falta, o Gabriel Dias, falta cometida pelo Reis. Movimentou a bola o Elivelton, Reis, Renatinho levantou o pé e atingiu o Reis, falta pro Boa Esporte. Aí de novo, uma controlada no peito, aí o Renatinho com o joelho atingiu o estômago. Rodolfo vai pegar do outro lado, era o Tassiano que tava disputando no alto. Rodolfo tentou passar pelo Raia Falta. Bandeira marcou a obstrução ali perto, dali de fundo, as pernas o Raião, veja só. Aí ele jogou o braço ali à frente, ó, com o cotovelo, acabou impedindo o avanço do Rodolfo pra área. Mais uma vez pra você, lance de habilidade do atacante do Boa Esporte. Boa, Reis, esticou pro Alisson, vem pelo corredor lateral, foi derrubado pelo Cristóvão, é falta. Aí de novo pra você o lance, ó, Cristóvão passou o rodo, tabelou com o Geandro, a bola chegou, Radamés de primeira emendou, carimbou o Eduardo Broc. A bola vai se perdendo pela linha de fundo, Cristóvão chega pra evitar o escantanho, mas já tá marcado ali o impedimento do ataque do Boa Esporte. Sinalizou lá do outro lado o Cipriano da Silva Souza. E aí você vê de novo, ó, o chute do Radamés, a bola bateu no Broc, mas tava adiantado aqui o jogador do Boa Esporte. Tassiano desloca-se pela ponta, Rodolfo se apresenta ali pela meia, boa, a bola pro Tassiano tem pedido. Tava adiantado lá pelo corredor lateral, marcou o Cipriano da Silva Souza, o assistente 2. Errou feio, hein, ó, veja aqui o Cristóvão dando totais condições pro Tassiano na evolução de jogada ofensiva do Boa Esporte. Tô por trás, Reis protegeu, tentou levar pra área, Leandro Villela para o lance com falta. Mais aí o carrinho do Leandro Villela para o lance. Pra puxar o contra-ataque o Cristóvão, fica cercado, domina, tenta escapar, vai pro chão, é falta. Falta cometida pelo Lucas Huck, falta pro Paraná. Zezinho, apertado, bateu no Geandro, voltou pra área, Broc protege, tenta chegar no lance. O Rodolfo comete falta em cima do Rayan, falta pro Paraná na grande área. Aí que Lucas Huck, deixou a bola escapar, Renatinho vai pro chão, é falta. Vai surgir daí o primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão pro camisa 11 do Boa Esporte, o Lucas Huck. Veja aí o lance, ó. Chegou ali atingindo o Renatinho, é tomando uma cavadinha, né, um lençol. Recebe a bola, Kaique, manda pelo alto. Vai lá o Eduardo Broc, tira de cabeça. Voltou com o Tassiano, pegou impedimento. O árbitro, impedimento do Rodolfo, que tava preparando a jogada com o Tassiano. Outro ataque do Boa Esporte, veja aí, é o momento do lançamento. O Rodolfo tinha saído um pouquinho antes. Quando ele foi pra bola, ele não tocou na bola, mas o Bandeira pegou impedimento. E agora ergue o braço, Alisson Sidney Furtado. Aponta pro centro do campo. Termina o primeiro tempo em Curitiba. O forte, ele apita, vem comigo. Agora é pra Valeu. Segundo tempo. Zero para o Paraná, zero para o Boa Esporte. Série B na última rodada. Vem pra marcação, Robson. Geandro vai buscando ali de fundo, bloqueia Robson. Tocou por baixo, mandou a bola pra fora. Geandro ficou no chão. É lateral para o Boa. Veja aí de novo o lance, ó. Subiu o Tassiano, olha a bola viva. Chegou o Zezinho pra afastar. Pegou o rebote Vitor Feijão. Brigou lá com o Alisson. Fez falta o Feijão. Puxou o Alisson a dois metros do lance. O Alisson Sidney Furtado. Caminhão da edição de 2017. Rayan disputa com ele. Rodolfo comete falta. O jogo tá parado. Olha o Rayan. Vilela. Renatinho. Um toque à frente. Tês, locos. Partiu o Robson. Tomou a cotovelada do Júlio Santos. Anotou a falta o árbitro. E vem cartão amarelo pro Júlio Santos. A falta que favorece a equipe. Vai lá atrás o Maidana. Radamés foi deslocado pelo Renatinho. Falta anotada pro bom esporte ali na metade do campo. Domina Alisson. Reis. Apertou Feijão. Mais uma falta. Robson e Renatinho. Levanta a cabeça. Vitor Feijão. Pede a bola lá na ponta. O Renatinho avança pelo corredor central. Tomou com Radamés. Pegou falta o árbitro. Falta cometida aqui na ponta pelo Minho. Em cima do Geandro. Robson. Tira de cabeça bem colocado ali na defesa. O Kaique. A bola sobra. O árbitro pega uma falta pro bom esporte aqui na linha lateral. Você sabia que a partir de agora é possível escolher a velocidade da sua internet no movimento a se lá no ataque. O Robson tira Kaique. Vem Rodolfo nas costas do Brock. Tentou levar pra área a cobertura do Maidana. A bomba. Gol. Dominou a bola nas costas do Brock. Botou na frente. Não deu tempo pra cobertura do Maidana. Veio a bomba. A bola passou pelo Marcos e balançou a rede. E o Sidney Moraes vai enfileirando quatro vitórias consecutivas no comando do Boa. Ele tem 100% de aproveitamento. Esse é o retorno ao bom esporte. 2017 da Série B vão acontecendo. Aiton Leite faz o gol do Ceará. Lá em Fortaleza. Ceará 1 a BC 0. Tem uma falta violenta ali contra o Robson na linha de fundo. Robson deu um pulo. Deu uma bela valorizada. Recebeu a chegada do Geandro. O pulo do Robson. Resultado que não muda a história dos dois times na competição. O Paraná vai pra Série A. O Boa. Permanece em mais uma edição da Série B. Da linha de fundo. Veja aí. Já ia tomando a finta. O Maidana fez a obstrução. O Paraná ainda acredita. Dispara lá na ponta o Robson. Ele e o Belton chegam na marcação. Robson vai pro chão. É falta. É a discussão ali na lateral do gramado. A falta que favorece é o Paraná. O Robson tem pressa. Aí o Cristóvão chama todo mundo pra dentro da área. O Robson quer bater logo a falta. Parte o cruzamento. O toque. Olha a bola entrando. Subiu. Pra tentar o toque de cabeça. Insistiu. O árbitro tá parando o lance. Olha aí a cobrança do Robson. O Felipe Alves desviou. Aí sobrou o Zezinho. Insistiu. A bola foi pra fora. O árbitro já tava parando o jogo. Perdeu o toque de mão do Felipe Alves. Você vê aqui a reclamação dos jogadores do Boa. Foi esse toque aí do Cristóvão, né? O toque de mão foi do Cristóvão, na verdade. Anotado pelo árbitro. Zezinho. Tenta partir o contra-ataque do Paraná. Agarrado pelo Reis. Vai tomar amarelo o Reis. Lançamento feito ali à frente pro Felipe Alves. Escapou da marcação. Levou pra área. Chegou com o perigo. Tocou pro Melio. Gol, Robson! Gol! Aquele sabor especial na despedida do Paraná pra Série B. O torcedor já acompanhou de pé a arrancada do Felipe Alves. O toque de cabeça erguida. A bola rolava no capricho pra bomba do Robson. Um para o Paraná. Um para o Boa Esporte. É o sétimo do Robson na competição. Vice-artilheiro ao lado do alemão. O Boa vai dar uma nova saída. Já chegamos a 49. Ergue os braços. Alisson Sidney Furtado. Ergue na Série B pro Paraná. O Boa vai dar uma nova saída.